E aí 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 Então, vem. Ah, é. Amor, não é uma coisa. Não é uma coisa. Se você quiser não ficar quieta, vai sair. Não é uma coisa que vai te devocar. Vai na função do que é isso. Aqui não. Quero que você está na curva, e eu mereço a graça aqui. Eu vou ficar quietinha. Tá bem? Eu vou ficar quietinha. 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 Eu vou ficar quietinha okay? Eu agradeço o que estão이죠. Eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar quietinha. Por isso, o Senhor eu vou ficar quietinha. Eu vou ficar acabar com o senhor. Euugumes. Eu Sadie. Me incomprete. Veio a passagem e não veio. Mas depois de calma. Quando eu vi que falava muito bem, tudo bem. Fugiu, chegou, é só a passagem. Tem muito tempo que eu não falo ela. Mas a Bíblia, ela diz que a alma generosa essa é a tua esperança. Essa é a tua esperança. Essa é a tua esperança. 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 e Deus. Ao chefe é algo que solte entre você e Deus. Entre você e Deus. Você pode fazer hoje, o 100, o 50, o 20, o 10, o que faz? É isso mesmo. Não estou não demorando. Se não precisar da barra, não pode ver. Só que eu levanto a mão e ar. E aí, chefe. Se não precisar da barra, se não é bichar, ele faz chamar a cabeça de sal, o que é o doido aí. Não vai achar. Eu não vou achar. Posso até uma vergonha. E não dizer, eu entendi, eu estava com a barra, eu entendi, eu entendi, eu entendi, a barra é vergonha. Mas assim, agora, eu farei, mas a boca está fazendo muito forte aqui. A bênção do senhor na pele de 22, que se preserve, é que me entenda e ele não apressenta a noite. Então, se uma pessoa não está falando assim, eu vou sofrer, A gente vai ter mais um filho ali, deixa ali, deixa ali, deixa ali, dá um fruto, então, se quer ser mãe ainda, ainda está em tempo. Pastor, eu não estou tão idosa assim, mas quero ter filho, eu diria que foi também. Olha só, na Belize, ainda dá um fruto, serão de só os esclarecentes, Salmo 92,14. Então, sábado agora, sábado agora, nove horas da manhã, curto da terceira idade. Pessoal, deixa eu mostrar uma coisa bem clara aqui. A igreja, segunda-feira, ela está abrindo com volta de cinco horas da tarde, terça e quinta também com volta de cinco horas da tarde. Por quê? Porque eu não tenho nenhum auxiliar. Então, se você passa aqui a igreja a fechar, é porque você é auxiliar. Amém? Você é auxiliar, então, às vezes, o segundo, por volta de cinco horas da tarde, terça e quinta, por volta de cinco. Terça e quinta, que é o Márcio, que faz o curto, quinta e feira, a Lélia faz o curto e quinta. Amém? Pois é, a barba. Não, a barba é o curto. Pois é? Com a charaia. Na noite que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão e tem usado o braço, ele partiu e disse, Tomai, por mim, sabeu o povo que é partido por vós, fazeis que tem memória de mim. Semelhantemente, também, depois de serar, tomou o cárcio, dizendo, este cárcio é o Novo Testamento, o Novo Santo, fazeis todas as vezes, bebê-lhe em memória de mim. Porque todas as vezes, comendo este pão, bebê-lhe o cárcio do Senhor, anunciar-lhe a morte. Portanto, qualquer que come este pão, ou beber o cárcio do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Precisamente, se pôs o homem a ser mesmo, e a sua forma destipou, deu-lhe o cárcio. Porque o que o povo deve indignamente, o povo deve para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e o ente que dorme. Pessoal, o povo representa o corpo do Senhor Jesus, o suco de uva representa o sangue de Deus. Se não há nada que te impeça de participar, nem sou eu que te proibir. Mas, se você precisa acertar alguma coisa, pedir perdão a alguém, vá ter um símbolo de condenação. Essa palavra aqui, é que o povo está certo. Aí tem que, né, por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes, e muitos que dormem. E a pessoa que está do seu lado, se pôs no último ano, se eu não quiser mais, se pôs hoje, elas podem respeitar se sentou a sua decisão aí. Se ela olhar para você, está errado. Eu, estou há mais de 20 anos na obra de Deus, eu nunca vi um fofoqueiro convertido. Estou até querendo vir antes de morrer ou antes de ser arrebatado. Por quê? Porque as pessoas, às vezes, elas estão lá fora, mas querem continuar sendo a vida mais de Deus. Só que isso acaba sendo que maldição traz a arrebatos. Maldição. Então, o Espírito Santo, ele tem, a pessoa não tiver o Espírito Santo para arrancar o Espírito da faufora, por isso que a pessoa não se converte, não se arrependem. Até que, se a pessoa tem um hábito de falar da vida dele, com frequência, aí, ou sem frequência, da vida do Espírito Santo, aí, alguns pastores aí, não terem contato com muitos pastores, mas, eu fui teatrado com alguns desses aí, com os que eu tenho ainda como amigo, e, quase, não, nem mais ligando para mim, portou um falante de si mesmo, se era para abrir a boca, uma falante de graça, o que não presta, vai de procurar alguém. ja, tem que se achar. Aliás, tem um ativo que viu alguns aí, eu, mei a história. Sabe por que? Amém. Estesa de mãos para cá. Estesa de mãos para cá. Meu Deus e meu Pai, eu conozco aqui a mão da Jancira, do Hegemônico, do Sérgio, da Alessandra, incluindo Santo Antônio. Meu Deus, que essa data festiva de terem completado mais um ano de vida, jamais venha a ser motivo de tormento para eles. Porque eu costumo dizer, meu Deus, que velho quem fica odiado. E cada ano que nós conquistamos aqui nessa terra, nós vamos entrar nos céus. Então, meu Deus, que essa data aqui se prolongue, se prolongue mesmo. Debaixo da mão poderosa, guardando-se, livrando-se, adençoando-se, e que a alegria que servia a ti, seja algo rico aqui em cada coração. que a prosperidade que a prosperidade esteja com eles, meu Pai, derrame sobre eles a mente que ele quer, e não apresentando-se. Pois está abençoando-se, pois está abençoando-se, amém? E já está abençoando-se, pois está abençoando-se, muito feliz e fina, muito feliz e fina, muito feliz e fina, muito feliz e fina. Pessoal, os jovens, boa presença. 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 A pedra do sepulcro rolou E lá chegou Chegou a parei amado por ti Ela não me encontrou O vento lhe parou Que ele não estava lá Ele entrou Não devia procurar E o mundo já sempre me perguntou Onde está o meu Senhor? Ele olhou na teus olhos E fez o nome Ele é o seu amor A pedra do sepulcro Ele é o seu amor Ele é o seu amor É a pedra do sepulcro Ele é o seu amor Ele é o seu amor O que vai ser ligado, o que vai ser ligado na sua vida, onde é solitária? A paz é ver, o que vai ser, é que vale o canto e do céu. O que vai ser ligado, o que vai ser ligado na sua vida, onde é solitária? O que é isso? 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 Ele olhou nos seus olhos e pedindo-lhe, ele achou amor Ele olhou nos seus olhos e pedindo-lhe, ele achou amor Ele olhou nos seus olhos e pedindo-lhe, ele achou amor Ele olhou nos seus olhos e pedindo-lhe, ele achou amor Ele olhou nos seus olhos e pedindo-lhe, ele achou amor Ele olhou nos seus olhos e pedindo-lhe, ele achou amor Ele olhou nos seus olhos e pedindo-lhe, ele achou amor 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 A mamãe com 20 anos, com 18, com 25. Tem que levantar com 25. Tem alguém com menos? Tem alguém com menos de 25 anos? Não. Carol, parabéns! A mãe que tem mais filhos, vou começar com 10 filhos. Tem alguém? Não, o professor está falando mais. Eu vou para o crédito, o professor está falando mais. Tem alguém? Eu sou a mãe com nove filhos. Não? Oito. Senhorita, eu não posso falar três ali. Não adianta você me olhar assim, eu não posso falar três. Oito. 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 Viu? Parabéns, irmã. Jesus abençoe a todas as mamães. Eu vou pedir às mamães, senão a gente fique em pé para poder receber uma lembrancinha. Todas as mamães, tá? Obrigada. Oito. 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 para ver os filhos na desobediência. E isso acontece justamente por falta da sua proteção. Se alguma mãe aqui, meu Deus, carrega, vinha carregando algum tipo de dor, que a sua dor ela venha a ser realmente arrancada agora pelo seu poder. Eu sei que tem muitas mães que estarão recebendo presentes daqui a pouco, mas o presente que ela talvez mais queira ver, hoje ainda não seja o dia. Então que o Senhor venha a realizar, meu Deus, o sonho dessa mãe. O Senhor sabe o que cada mãe aqui realmente gostaria de ver ou de receber dos seus filhos. Que o Senhor venha realmente ajudá-las, capacitá-las, para que os filhos olhem para as suas mães e vejam cada uma dessas mulheres verdadeiramente o teu espírito e o teu poder. Que vejam a tua glória. Que elas possam estar realmente sendo alimentadas, guardadas e abençoadas por ti. que todas elas, meu Pai, recebam a sabedoria que venham em ti, para que possam colocar os seus filhos no caminho para a salvação. Aqueles que precisam ainda, né? Pois eu abençoo cada mamãe aqui. Se eu posso estar realmente, meu Deus, comportando o coraçãozinho delas, e dando a elas o presente que elas tanto gostariam de estar recebendo aqui nesse dia. Pois eu abençoo aqui a todas em teu nome, Jesus. Amém? Vamos sentar? Já vamos encerrar, já? Verdade. Nem tem... Nenhuma mãe tem filho para sofrer isso. A ausência de Deus faz isso na vida dos filhos. Pessoal, vamos na próxima. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. 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 Comprou o carro, deram a vista, tirou a habitação, comprou o carro, deram a vista, ela está muito feliz, ela postou ali a nota, passou, paguei a vista, fui na agência, não estou deixando nada a ninguém, e graças a Deus o carro que isso saia é traje. Amém, Felipe? Obrigado, Felipe. Toda mulher tem habilitação, Felipe? Toda mulher tem direito em ter sua habilitação. A minha esposa não só tem habilitação de carro, não tem habilitação de moto. A minha esposa não só tem habilitação de moto, eu não só tenho habilitação de moto, eu não só tenho habilitação de moto, eu não só tenho habilitação de moto. E é bom, é bom, né? A mulherada aí, dá um mercado de trabalho para as mulheres, e você que é mulher deve estar grande porque Deus é grande. Amém? Se fosse lá um tempo atrás não tinha como, mas Deus honrou, te deu condições, que você foi na agência, tirou o carro dela à vista e estava dentro da igreja aí. E é o primeiro de outros que estarão vindo aí, Cristiano. Amém? Que Deus te deu condições para te dar isso, e tem mais para te dar. Pode ver se quer a Deus, para quem mais, para a gente. Pode crer isso aí, mesmo. Amém?